Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Os resíduos dos remédios consumidos todos os dias por muita gente podem contaminar o solo e a água quando jogados no lixo comum ou na rede de esgoto. Mas as iniciativas para o descarte correto ainda são poucas nas cidades brasileiras. Em Porto Alegre, a prefeitura não disponibiliza o serviço, mas algumas farmácias privadas se uniram e lançaram o programa Descarte Consciente com o Destino Certo. Eles já ajudaram muita gente, mas agora estão assim, sem serventia, pelo menos para a saúde. Com o prazo de validade vencido, esses medicamentos são utilizados por esta professora de farmácia para conscientizar a respeito do descarte correto. Isso mesmo, descarte. Afinal, medicamento vencido é passado. Ele não vira veneno de uma hora para a outra, mas não se garante mais a ação que estava prevista. Por isso, não se recomenda. Na verdade, o medicamento vencido não deve ser usado. Hoje, no Brasil, não existe uma lei que obrigue as farmácias a receberem o medicamento vencido, deixando muitas pessoas sem saber onde nem como descartar. Uma pesquisa da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que a maioria dos brasileiros tem o costume de descartar o seu remédio vencido no vaso sanitário. Mas iniciativas como a desta farmácia têm mudado essa realidade. Aqui, uma estação coletora serve como alternativa para o descarte correto do medicamento vencido. E quem vai explicar esse processo para nós é a farmacêutica Mônica. Mônica, isso é muito simples. Tu está com uma caixa de remédio aqui, de comprimido. Como a gente descarta ele? Assim, a gente vai passar o código de barra do medicamento. Ele vai aparecer aqui e vai dar a explicação. Agora a gente tira os comprimidos, coloca nessa parte dos comprimidos, vai rasgar a bula e a caixinha e vai colocar aqui na parte do descarte. Por que é bom trazer a caixa? Para a reciclagem. Porque muitas vezes as pessoas não reciclam o lixo em casa e isso é importante, que a gente sabe que aqui ele vai para o lixo seco. Mas e se o remédio for um líquido, por exemplo, um spray? A gente coloca aqui nessa parte do descarte de líquidos e sprays. Tem toda uma parte. O que a gente não descarta aqui são seringas e perfurantes. Mas conscientizar sobre o descarte não basta. Segundo a professora, é preciso mudar a forma como o medicamento é distribuído. Se eu puder comprar esses medicamentos realmente, bom, eu acho que estou começando a me respirar. Eu vou comprar, por exemplo, quatro comprimidos. Se realmente isso vai adiante, eu vou procurar um médico. Eu não vou comprar mais quatro, nem mais quatro. Mas então o que sobra é bem menos. O volume de medicamentos desperdiçado é realmente grande. Só nesta rede de farmácias, em quatro anos, foram coletadas 25 toneladas de remédios em 60 unidades espalhadas pelo sul do país. Isso dá em média 450 quilos por mês de medicamentos. Agora imagine você a quantidade de remédios que é descartada de forma irregular. Uma oportunidade de ajudar o meio ambiente e ao mesmo tempo levar alimentos para casa. O projeto Troca Solidária teve nova edição neste sábado no Morro Santa Tereza, em Porto Alegre. Aqui as sacolas com metais, plásticos, vidros e papéis podem ser trocadas por beterraba, banana, tomate. A cada quatro quilos de produtos recicláveis, foi possível levar para casa um quilo de hortifruti grangeiros. O projeto Troca Solidária busca estimular a separação correta do lixo e combater o descarte irregular. A iniciativa, que ocorre geralmente aos sábados, em diferentes pontos da capital, é uma parceria do Departamento Municipal de Limpeza Urbana com as centrais de abastecimento do Rio Grande do Sul. Quem gosta de produtos orgânicos, tem mais uma alternativa de compra aqui na capital gaúcha. A SEASA, na zona norte de Porto Alegre, inaugurou um espaço exclusivo para esses alimentos. As embalagens são atraentes e o que está dentro dessas garrafas, sacos e potes, é melhor ainda. Os Rodrigues chegaram cedo para conferir. Às vezes a gente não encontra onde vai fazer as compras, né? Então aí, por isso que a gente chamou a atenção dele isso aqui, que ele viu na televisão. É a primeira vez que eu estou comprando, né? E por que o senhor veio até a SEASA para adquirir esse tipo de produto? Porque é um produto natural, né? A gente não sabe lá. Por fora, como é que é, né? Esse selo é a garantia de que o resultado de técnicas agrícolas artificiais não vira ingrediente dos produtos. A gente costuma dizer que o orgânico, realmente você está consumindo o alimento que você comprou, o que você produziu. Então, o arroz, o sorvete, todos os produtos que vêm do solo, trabalhado orgânico, com a semente orgânica, e também não sendo geneticamente modificados, os transgênicos, né? O orgânico não tem esta cultiva. Então, a gente diria, sim, seria a cura pelo alimento verdadeira. Mas esses aliados da saúde nem sempre entram no orçamento dos consumidores. Como a produção no campo não é em escala, o preço final costuma ser bem mais caro do que se vende em supermercado. Mas aqui há uma estratégia para baixar o custo. Bom, com menos gente fazendo intermediação entre o produtor e o consumidor final, o preço dos produtos orgânicos aqui na Seasa fica realmente mais barato. É isso mesmo, Paulo? É isso mesmo. O modelo participativo que nós temos, junto com o fornecedor, o preço é regulado pela própria cooperativa e pelo próprio fornecedor, diminui em até 20%, 30%, às vezes um pouco mais, em relação ao preço que o mercado pratica. Temos exemplo desse suco de maracujá. O suco de maracujá hoje é vendido em alguns estabelecimentos a R$ 14,17, e nós vendemos aqui a R$ 8,90. O espaço dos orgânicos na Seasa funciona das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda à sexta-feira. No sábado, das 8 ao meio-dia. A produção de grãos em todo o país deve atingir 211 milhões de toneladas na próxima safra, 1,5% a mais do que o ciclo anterior. É o que aponta estudo da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgado neste final de semana. Segundo a estimativa da Conab, a soja deve apresentar o maior crescimento, totalizando 102,5 milhões de toneladas. São 6,2 milhões de toneladas a mais do que a safra 2014-2015, e aumento de 6,5% na área de plantio. No milho, a redução da lavoura em mais de 413 mil hectares deve representar queda na produção. O plantio de feijão deve ter 2% de redução diária, que também deve dar lugar a novas lavouras de soja. A segunda-feira é de bastante nebulosidade no Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade voltam a provocar chuva ao longo do dia. Porto Alegre pode ter trovoadas e temperatura de 31 graus. Chove forte e a máxima é de 31 também em Novo Hamburgo. O litoral norte tem pancadas de chuva com raios. Faz 27 graus em Tramandaí. E o Instituto Nacional de Meteorologia, ligado ao Ministério da Agricultura, divulgou alerta aqui para o Estado nesta terça-feira. Há previsão de chuvas moderadas, safortes, possibilidade de queda de granizo, trovoadas e rajados de vento entre 60 e 90 km por hora. As áreas atingidas são Alto Uruguai, Missões, Planalto Médio, Campos de Cima da Serra, Encosta Superior e Inferior do Nordeste, Depressão Central, Litoral, Porto Alegre e Região Metropolitana. Um acordo... A gente vai continuar falando sobre a questão do clima, né? Porque agora no sábado, um acordo sobre o clima global firmado em Paris, no final de semana, durante a conferência COP21, provocou reações ambivalentes de organizações ambientalistas e especialistas em clima. Muitas ONGs colocam que ficaram satisfeitas com o fato de que houve aí um começo, né? Ou está acontecendo a transição energética. E, por outro lado, um acordo, de acordo com essas mesmas organizações, estaria muito longe de ser satisfatório para quem sofre, na primeira linha, dos impactos do aquecimento global. A gente vai continuar falando sobre esse assunto com o Paulo Braque, que é professor do Instituto de Biosciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador do INGA. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Com certeza. Bom, esse acordo que aconteceu no final de semana aí, quais são as metas que dá para esse acordo que ocorreu no COP21 em Paris? O que dá para ser destacado desse acordo? Bom, talvez vamos pensar, sim, do lado positivo, que a gente possa considerar que os 195 países que estiveram lá reconhecem mesmo que a situação climática é grave, né? E que tem que se tomar, a nível mundial, atitudes para redução dos gases de efeito estufa. E, digamos assim, isso, de certa maneira, se a gente considerar uns 10 anos atrás, por exemplo, os próprios Estados Unidos não queriam reconhecer isso, não entrou no protocolo de Kyoto nem nada. Então, hoje ele reconhece e, digamos assim, esse é um dos pontos que a gente poderia dizer que a gente superou. Não existe mais dúvida em relação a esse fato. Segundo lugar, houve um acordo em relação à criação de um fundo de 100 bilhões de dólares, que vai ser carregado, principalmente, para os países em desenvolvimento, para investir em atividades que sejam ligadas ao menor liberação de gases de efeito estufa, eventualmente também plantios, reflorestamentos, enfim. Esse valor, ele estava em debate nos últimos dias e ele chegou quase que não estava sendo consenso. E, para haver qualquer tipo de decisão, tinha que ter o consenso de todas as nações que estavam presentes lá. Então, houve, de certa maneira, um reconhecimento de que esse valor, ele é, digamos, bater o martelo em relação a isso, né? E, ao mesmo tempo, também vai se fazer em 2018, o IPCC vai fazer um novo relatório, que há cinco anos vai ser rever... Acordos que vão ser revisionados, as metas serão revisionadas. Por outro lado, sim, a gente pode considerar o lado que não foi positivo, vamos dizer assim, que os países não acordaram o quanto, apesar de que, para chegar nos dois graus centígrados, que eles disseram, não, nós vamos fazer todos os esforços para que o planeta não tenha um aumento de dois graus, inclusive, vamos fazer todos os esforços para que não passe de um grau e meio. Mas isso a gente sabe que ficou... A questão é como reduzir, né? Que tipo de... Como ser eficiente, né? É, e, ao mesmo tempo, não saindo com um percentual obrigatório, e aí cada país vai ter o INDC, que é um índice nacional que cada país vai estabelecer. Então, isso fica muito a cargo de cada nação. E a gente sabe que muitos países estão saindo da crise econômica e não querem saber agora de querer diminuir as suas atividades econômicas e vão jogar isso ainda para o futuro, 2025. Então, me parece que se jogou com a barriga ainda a obrigatoriedade de ter percentuais acordados a nível mundial, né? Então, ele é satisfatório para o lado, o problema é a questão de ser efetivo e para o outro. Eu creio que ele, digamos assim, ele é muito menos positivo, é mais negativo, infelizmente. Mais negativo. Eu penso assim, ó, comparando com a... Em Copenhague, em 2009, lá se levou um vareio, né? Foi uma vergonha para os países porque não saiu nenhum tipo de acordo. Agora, se comemorou um zero a zero, né? Na minha visão. Como dizendo, bom, pelo menos aí estão fazendo comemoração do zero a zero. Mas isso não é suficiente, né? Na análise de muitos especialistas, não é suficiente ainda a gente sair com um acordo ainda muito no ar, assim, de como vai ser feita essa redução. Além disso, tem questões de mecanismos de mercado aí que... Aí, elas ficam muito complicadas no sentido de que, bom, por exemplo, nós tínhamos lá o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que era crédito de carbono. Aí, vamos jogar isso numa bolsa, etc. Essas coisas são muito perversas, né? Esperar que o mercado vá regular essas questões é muito ruim isso. E, infelizmente, muitos países, inclusive Brasil, né? Veio com essa questão. Não, vamos criar mecanismos de mercado para a regulação, para que o Brasil consiga recursos de outros países mais poluidores para serem investidos aqui. Mas isso não é uma coisa que funcione tão fácil, né? Vamos ver, então. Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Instituto de Biosciências, governador do INGÁ, Paulo Brach, muito obrigado pela tua gentileza e tua atenção conosco aqui. Obrigado, hein? Boa tarde. Obrigado, pessoal. Obrigado. O IBGE aponta que a expectativa de vida da população brasileira subiu para 75 anos. E esse foi o tema do TVR Repórter, que o Canal Aberto vai mostrar esta semana em 5 episódios. A reportagem é de Simone Feultes. A cada dia nascem cerca de 8 mil brasileiros. Só no Hospital Fêmina em Porto Alegre, são 10 bebezinhos em média a cada 24 horas. Foi ali que chegou o Cassiano. Parto normal, 3 quilos, 210 gramas. Tudo, tudo certinho. Peraí, nem tudo. A Patrícia tem dois filhos crescidos, um de 16 e outro de 21 anos. A descoberta da terceira gravidez foi mesmo uma grande surpresa. Passei mal, estava trabalhando, fui no médico, e aí fiquei sabendo, assim, foi muito, muito, muito assustador na hora. Mas agora é só alegria. E uma vida inteira pela frente. O que tu espera, assim, quando tu olha pro teu filho e pensa no futuro dele? Ah, se Deus quiser o mundo, vai ter bastante continuidade, bastante coisas boas. A gente tem que ter esperança, né? Pois as estatísticas projetam para o Cassiano e para todos os outros bebês que nascerem agora uma expectativa média de vida de 75 anos. E esses números vêm aumentando, ou seja, a população brasileira está envelhecendo. Mas para entender um pouquinho melhor tudo isso, a gente vai conhecer a outra ponta da estatística, com a dona Araci, que tem 75 anos. Um conjunto que une alegria, feminilidade, leveza, liberdade. Os movimentos da dança cigana resumem um pouco do momento desta senhora que tem gosto pela vida. Na hora que balança a saia... Ah, esqueço tudo. As preocupações, as dívidas, tudo siga em frente. Muitos anos de estrada ainda para percorrer. A Araci nasceu lá no interior de Cruzalta, numa localidade chamada de Cadeado. Ela conta que as famílias eram grandes. Como é que era a vida de criança? A gente fazia arte, porque tinha uma casa bem bonita, assim, da mãe, arvore das frutas todas, mas frutas todas. Assim. E a mãe não deixava nós apanharmos enquanto era verde. E ia uma das minhas irmãs lavar roupa no rio e ia sempre outra acompanhando, né? Aí lá eu ia sempre com a Maria, minha irmã, uma que me cuidava. A Araci é a caçula de dez irmãos. O mais velho tem 89 e todos estão vivinhos da Silva. Pois no dia em que ela nasceu, 41 anos era a expectativa de vida no Brasil. A senhora se lembra que marca a sua idade ali próximo aos 40 anos de vida? 40 anos de vida. A senhora já tinha filhos? Sim, e já era até vó. Já era até vó, já sou bisa. É um duelo na biologia. Teoricamente, as células têm um tempo na vida que é de desenvolvimento. Depois, aos poucos, elas começam a envelhecer. A partir dos 30 anos, mudanças orgânicas já começam a acontecer. Tanto quantitativas, que alguns órgãos podem reduzir de tamanho, uma atividade celular ou enzimática pode ter uma mudança. Mas, em termos práticos, isso é pouco percebido, é pouco perceptível. Começa a se acentuar ao longo dos anos e, com isso, algumas mudanças se tornam mais evidentes. As pessoas começam a ter uma substituição de músculo por massa gordurosa, que a força muscular diminui. As pessoas dizem, olha, eu acho que eu estou ficando velho, porque eu estou com menos resistência para caminhar, eu estou com mais medo de cair, parece que quando eu tenho algum estímulo para cair eu não consigo reagir de forma tão rápida. Será? Agora eu me sinto mais nova, mais ativa, mais, sei lá, porque na época, com 40 anos, aí eu tinha o esposo, aí já não era tanto assim, né? De sair, de ir fazer ginástica, de fazer academia. Não é só Arací, não. Quando ela fez 40, quem chegava ao mundo tinha uma expectativa de viver até os 62 anos. Ou seja, esta era a idade média em que as pessoas morriam no Brasil. Na Serra Gaúcha, o dia vai ser de fortes instabilidades. Os termômetros de Caxias do Sul marcam 26 graus. Passo Fundo, no norte do estado, tem chuva forte e máxima de 27. O tempo fica fechado com previsão de chuva e trovoadas no noroeste. Faz 24 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco. A ação traz diversão e promove segurança no trabalho em canteiros de obras de Caxias do Sul. E em instantes, cerca de 2 mil pessoas fazem manifestação pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff em Porto Alegre. A tarde vai ser abafada em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. Faz 30 graus. O tempo fica instável. Em Santa Maria, há bastante nebulosidade e chuva ao longo do dia. a máxima é de 27. Temperatura de 28 graus à tarde e pancadas de chuva em Cachoeira do Sul. Porto Alegre registra um caso suspeito de Zika vírus. Seis este mês de dezembro e um em outubro. No interior, há apenas um caso suspeito segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Para reforçar o combate, o centro de Porto Alegre recebeu hoje reforço na aplicação de inseticida. A aplicação aconteceu durante a manhã em trechos da Avenida Borges de Medeiros e das ruas Demetrio Ribeiro, Espírito Santo e Fernando Machado. A ação da Coordenadoria de Vigilância em Saúde ocorreu por causa da suspeita de um caso na região. O bloqueio foi feito em um raio de 50 metros a partir de onde o paciente está hospedado. Além da aplicação, foram colocadas novas armadilhas para o mosquito numa parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. É uma tecnologia nova, primeira vez empregada em um município, ela emite um corpo humano, porque ela tem um atraente chamado de bidilure que emite amônia, o cheiro do sangue da pele nossa e junto vai um fluxo de ar, liberando o atraente e ao mesmo tempo sugando o mosquito. Pois é, o aumento da temperatura no estado requer que se intensifiquem as ações da Vigilância em Saúde contra o mosquito Aedes aegypti. Em Esteio, na região metropolitana, há suspeita de que um bebê com registro de microcefalia possa ter sido vítima do Zika vírus. Uma reunião entre as Secretarias da Saúde, Meio Ambiente, Obras e a Defesa Civil definiu a criação de um comitê para aumentar a fiscalização dos focos do mosquito. Tem um grupo de trabalho específico para esse atendimento de prevenção, mas também um outro grupo de trabalho para a mitigação e para o atendimento em si. O município tem 10 agentes de endemias e já solicitou a contratação de mais 10 profissionais. O trabalho de campo é criterioso, pois até nas áreas mais organizadas pode haver focos. Na casa da Dona Hilda, onde tudo estava perfeito, com as bandejas das plantas em ordem, a surpresa estava no ralo. Já vou lhe mostrar, Olha só. Ai, que bonitinho. É água da chuva que escorre. É cloro, tá bom. Água sanitária, cloro da piscina. Na floricultura, os agentes encontraram tudo certinho. Clovis mantém as plantas com uma atitude simples. Tem que estar cuidando, 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 mas com esse sistema de colocar cloro, sendo uma vez por semana, está perfeito. Estêio não tem casos de doenças causadas pelo Aedes aegypti. A relação entre o zika vírus e o nascimento de um bebê com má formação cerebral está sendo investigada. A suspeita de microcefalia em Estêio é de um caso importado. A mãe fez uma viagem ao Nordeste e começou a sentir os sintomas durante a gestação. Segundo a Secretaria de Saúde, o risco de contaminação é baixo. Nós estamos tomando todas as medidas possíveis para que a gente não tenha uma disseminação da doença aqui. Não existe risco nenhum para a população nem para as outras crianças que estão com esse bebê. Então, para tranquilizar bastante que não existe esse risco de contágio nesse momento. O risco de contágio seria lá quando a mãe desenvolveu a doença. A Prefeitura pede que a população entre em contato pelo telefone 136 caso tenha conhecimento de algum foco do mosquito. A Vigilância em Saúde de Porto Alegre está encerrando o ciclo de capacitação de profissionais dos serviços de saúde para prevenir a dengue, a febre chikungunha e o zika vírus. Essas três doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti que, segundo a Vigilância em Saúde da capital gaúcha, está sob controle. O problema é a chegada do verão, estação ideal para o crescimento da infestação. A capacitação envolve médicos, enfermeiros e outros profissionais de postos de saúde, emergência e pronto atendimento na capital. São eles que recebem os casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika. Quanto mais rápida a identificação das doenças, mais eficientes a notificação e o acompanhamento do paciente. São três doenças muito parecidas, alguns sintomas se cruzam entre uma e outra, mas a gente tem que lembrar que existe um elo em comum que é o mosquito transmissor, que é o mesmo. Se a gente combater o mosquito, nós vamos, na verdade, combater as três doenças. Agora, quanto à classificação, se a doença é zika, chikungunya, dengue, claro, cabe também ao profissional da saúde junto com o paciente fazer essa identificação. Enquanto não houver vacina para o controle vetorial, a prevenção continua sendo a melhor maneira de se evitar a proliferação do mosquito. Segundo a vigilância, o nível de infestação do Aedes na capital é, por enquanto, moderado. O controle desse mosquito vetor é bastante complexo porque envolve várias características, várias condições que a gente chama de macroestruturais. Então, as condições, às vezes, de abastecimento de água em determinadas regiões do país, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos e o fato de que esse mosquito está muito domiciliado, quer dizer, está dentro das residências das pessoas. Isso faz com que a gente tenha, então, a necessidade de ter esse controle e evitar criadores do mosquito da DEM onde a gente vive, que é na nossa casa. Em Porto Alegre, a manifestação pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff reuniu cerca de 2 mil pessoas no Parque da Redenção. Diferente das manifestações anteriores, deputados estaduais e federais da oposição ao governo federal fizeram discursos no palanque montado junto ao movimento do expedicionário. Verde e amarelo foram as cores usadas pelos manifestantes para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O ato contou com faixas de apoio ao juiz Sérgio Mouro, responsável pelas investigações da Operação Lava Jato, e cartazes contra o Partido dos Trabalhadores. Este cartaz, escrito em inglês, pedia a intervenção do exército norte-americano. Uma bandeira gigante foi aberta em frente ao monumento do expedicionário e marchinhas com a letra adaptada para pedir o impeachment transformaram a manifestação em carnaval. Mas, apesar da animação, o ato reuniu bem menos gente do que nas outras manifestações contra a corrupção que aconteceram em Porto Alegre ao longo do ano. Para o Movimento Brasil Livre, a baixa adesão acontece porque o ato é apenas uma comemoração pelo início do processo de impeachment. Foi pouco tempo para ter essa divulgação, então a gente, já pela experiência de três mega manifestações, a gente colocou 100 mil pessoas em março, colocamos 50 mil pessoas em abril e 70 em agosto. Então, pela experiência da gente, a gente já sabia que ia ser difícil a gente conseguir mobilizar tanta gente. A rede Minha Porto Alegre e a organização Vida Urgente realizaram um ato na esquina das ruas Miguel Couto e Dona Augusta pedindo a instalação de uma sinaleira. Em outubro, duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e uma lotação neste cruzamento. O trânsito no local foi modificado em função da construção de grandes empreendimentos nos imobiliários na região. Segundo os moradores do bairro Menino Deus, a sinalização feita pela IPTC não é suficiente e muitos acidentes têm sido registrados no local. A ação usou temas natalinos para cobrar da empresa pública de transporte e circulação a instalação da sinaleira nas ruas Miguel Couto e Dona Augusta. Os participantes montaram uma árvore de Natal com pacotes de presentes e bilhetes dirigidos ao presidente da IPTC Vanderlei Capelari. A mobilização iniciou em novembro via internet. Graças à pressão dos moradores, a IPTC instalou na semana passada três quebra-molas na região. Para os organizadores do ato, isso não é suficiente para evitar novos acidentes no cruzamento. A ONG Vida Urgente pintou duas borboletas no asfalto. O símbolo representa locais onde ocorreram acidentes fatais nas ruas de Porto Alegre. As marcas no cruzamento lembram Isabel Gonçalves Machado, 71 anos, e Fábio Costa Dornelis, 27 anos, vítimas do acidente entre automóvel e lotação ocorrido em outubro. Começa amanhã o recolhimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2016. Quem optar pela quitação antecipada pode até ter descontos de 29,7%. A expectativa do Estado é arrecadar mais de 2 bilhões e meio de reais. 50% desse valor será acreditado de maneira automática em favor das 497 prefeituras gaúchas. Os condutores que não receberam multas nos últimos três anos terão dedução de mais de 15%. Já quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10% e os que fecharam um ano sem infrações, 5%. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a segunda-feira é de céu nublado com pancadas de chuva. Os termômetros marcam 27 graus. Máxima de 27 e tempo instável em São Borja. Alegrete teve um amanhecer com 20 graus. À tarde, a máxima é de 26. A previsão é de pancadas de chuva. Na Serra Gaúcha, médicos bem-humorados visitam canteiros e obras à construção civil. E, em meio a muitas piadas, eles aproveitam para falar sobre a importância da segurança no trabalho. O projeto do Sinduscom, em parceria com o SESI, leva a diversão e também reflexão aos trabalhadores. A reportagem é da TV Caxias. Teve truques de mágica e teatro em um prédio em construção no loteamento Morada dos Alpes. é o projeto Serenata de Natal, parceria entre sindicatos da indústria e de trabalhadores da construção civil, juntamente com o SESI. O evento, se o evento for rápido, vocês terminam a obra hoje. Vocês podem ter certeza. Até o dia 18 de dezembro, os médicos Paracetamol Veríssimo e Diclofenaco Lopes Neto vão visitar 60 obras, de 8 a 10 por dia. Algumas pessoas criaram no seu ilusório que um remédio azul pode dar a algumas pessoas momentos de maior alegria. E nós entregamos nessa Serenata de Natal a cada trabalhador da construção civil um remédio azul para que ele tenha mais alegria, mais energia. E os trabalhadores da construção civil participaram com um bom humor dos exames médicos. Edmilson tem 42 anos e há 10 trabalha em obra. Vamos ver então como é que está a temperatura. Tem que ficar um pouquinho. Dois anos, por favor, assim. Um ano, dois anos passou já, vamos ver. Pode levantar o braço. Não, o perfume é bom pelo menos. 37, não, está ótima a temperatura. Já pode seguir trabalhando e voltar feliz para casa e viver assim tranquilo mais uns dois anos. E sobrou exame para todo mundo. Que droga. Como é que eu estou, doutor? 12 por 8. Tu está com a pressão de beber, está enganando bem. De beber, de beber o que? Vinho, cerveja? Não, água. O melhor líquido é água. Água em abundância, no mínimo, dois litros por dia para que você possa ter uma saúde mais do que perfeita. Em Caxias do Sul, a construção civil está em terceiro lugar no ranking de acidentes de trabalho, ficando atrás da indústria metalúrgica e do comércio. A gente vem de encontro a orientar na melhor saúde e que eles tenham a melhor saúde junto aos canteiros de obra, nas suas casas, nas suas residências. Com saúde e segurança, um feliz Natal dos amigos da construção civil. Com certeza, um feliz Natal para todos e junto das suas famílias e aqueles que querem bem. Você sabia que todos os produtos que estão nas vitrines das lojas devem estar acompanhados do preço e também das condições de pagamento? Pois é, isso é o que prevê a legislação brasileira, mas nem sempre acontece, como explica a reportagem da TV Caxias. Esta é uma vitrine que está de acordo com a lei. Todos os produtos com valor à vista e a prazo. Além disso, as condições de pagamento também estão acessíveis ao público que cruza pela calçada. Conforme o coordenador do PROCON, essas informações são indispensáveis em qualquer vitrine. Não pode faltar o preço, a informação, a forma de pagamento. No mínimo, tem que ter isso. O importante, às vezes, também, se passa de 12 prestações, qual é o juro mensal que essa pessoa vai fazer? Para que ela possa fazer esse cálculo quanto ao preço final que ela vai pagar desse produto. Mesmo assim, muitas lojas na região central do município não estão de acordo com a lei. aqui, por exemplo, apenas uma peça do manequim está com o valor. Nesta outra loja, apesar de ser um chinelo, o preço que está na placa é de um biquíni. E claro que, em muitas outras, nenhum produto está identificado com o valor ou a forma de pagamento. Uma plaquinha como esta precisa estar integrando a vitrine quando ela está sendo montada para justificar a falta dos preços. O problema é que muitas lojas deixam ela de forma permanente, justamente para não ter que identificar o valor dos produtos. Dagoberto explica que, nesses casos, a população deve realizar a denúncia ao PROCON. E a população toda é protagonista nessa parte onde pode ser os olhos do PROCON, as pernas do PROCON, os braços do PROCON, porque nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, acho que é muito importante a população nos mandar dizer, olha, essa loja está irregular ou nós entendemos que ela está irregular. O primeiro passo do órgão de defesa do consumidor é notificar a loja. E em caso de reincidência, o estabelecimento é multado em pelo menos 4 mil reais. Numa época de muitas compras, como no Natal, conhecer os nossos direitos no que se refere à garantia de produtos é imprescindível. Cauê Vieira, coordenador do PROCON de Porto Alegre, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, boa tarde, Lívia, boa tarde aos nossos telespectadores. Quais são as garantias para os produtos não duráveis e também duráveis? Isso é importante deixar claro ao nosso telespectador, ao consumidor, que existem vários tipos de garantia, principalmente três mais conhecidas. A garantia legal, ou seja, aquela que decorre do próprio Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que todos os produtos não duráveis têm 30 dias de garantia já estabelecido e os produtos duráveis, ou seja, aqueles produtos que não são perecíveis, principalmente eletrônicos, produtos da linha branca, enfim, eles têm características de garantia de 90 dias, isso já pela própria legislação. Depois nós temos a garantia contratual, que é aquela que o próprio fabricante estabelece ao consumidor. Olha, o meu produto, ele tem uma garantia de um ano, ele tem uma garantia de 15 meses, por exemplo, um veículo, garantia de três anos ou cinco anos, e essa garantia contratual, ela tem que vir ao consumidor de uma maneira expressa para que ele saiba até onde ele pode exercer o seu direito de trocar ou consertar aquele bem pela garantia. E também uma modalidade que surgiu há poucos anos atrás no Brasil, que é a garantia estendida, que é um novo produto vendido ao consumidor que, além da garantia contratual, estende por mais determinado período de tempo, mas isso é a parte do valor específico da compra, é uma opção do consumidor e não pode ser imposta. Você deu exemplos de produtos de bens não duráveis, quais são os duráveis? Bens duráveis, eletrodomésticos, um celular, um tablet, uma televisão, um DVD, enfim, bens que a gente espera que tenham uma vida útil maior. Obviamente, a gente não vai querer que um produto que seja perecível, por exemplo, tem uma garantia de mais de 30 dias, que é o que a lei estabelece. Agora, produtos eletrônicos, produtos de consumo durável, produtos que a gente tenha a intenção de que ele permaneça conosco por um bom tempo, são produtos que podem ser considerados pelo Código de Defesa do Consumidor como duráveis e isso atrai a garantia legal de 90 dias. É importante a gente deixar claro também, Lívia, sobre isso, que a garantia contratual, ela se soma à garantia legal, ou seja, um produto durável, uma geladeira, tem uma garantia de 90 dias pela lei e o fabricante oferece mais um ano de garantia, ou seja, o consumidor, ele tem 15 meses de garantia estabelecida e não aqueles 12 inicial. Uma não substitui a outra, elas se somam. O consumidor, ele sempre tem que ser beneficiado na forma de interpretar essas cláusulas contratuais. Em todos os casos, a garantia tem que ser escrita? Isso, na realidade, a garantia contratual, ela tem que ser escrita porque ela tem condições, ou seja, por exemplo, um veículo, uma garantia de 3 anos, ela se mantém desde que o consumidor faça as verificações do veículo na concessionária no prazo pré-estabelecido, ou que ele não possa fazer o conserto ou manutenção daquele bem em qualquer outro agente que não seja o autorizado pelo fabricante. E essas condições, elas têm que ser escritas justamente para que o consumidor saiba a maneira de exercê-la. Então, isso tem que estar muito claro em contrato para o consumidor. Não tendo essa previsão contratual explícita, o fornecedor não pode se negar a prestar a garantia ao consumidor. O que a lei diz sobre a garantia estendida? A garantia estendida, como nós dissemos no início, ela é uma facilidade ao consumidor. Ela pode ser ofertada como um produto além do que é ofertado efetivamente, que é a garantia legal e a contratual. O consumidor que deseje ter o seu bem protegido por mais tempo, ele pode optar por contratar esse produto, pagar um valor específico por isso, mas ela não pode ser imposta pelo fornecedor. Ele não pode estar embutido no preço. O consumidor chega no estabelecimento comercial e descobre que aquele preço, que aquele produto custa R$ 2 mil. Só que dentro desses R$ 2 mil já tem R$ 500 que são da garantia estendida. Isso, na realidade, não pode ser colocado de maneira imposta. Isso tem que ser ofertado ao consumidor como um opcional. Se ele achar por bem contratar aquele produto, aí sim ele vai ter um prazo de mais um ano, dois anos, dependendo do fabricante, de proteção. Isso nós recomendamos naqueles produtos que são mais sensíveis. Por exemplo, um computador de grande capacidade que precise de uma manutenção um pouco maior, uma televisão maior, enfim, aqueles produtos que o consumidor queira ter a garantia de que ele vai ter o conserto ou ele vai ter a recomposição financeira da sua depreciação por um longo período. Então, ela é vantajosa, mas ela não pode ser imposta ao consumidor. Ok, então. Cauê Vieira, coordenador do PROCON de Porto Alegre, muito obrigada pela presença aqui no canal aberto. Obrigado, Lívia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A seguir, Porto Alegre escolhe a Corte do Carnaval de 2016. E daqui a pouco, Veleiros do Sul comemora aniversário de 81 anos com regatas na capital. Planejamento. Essa é a receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal com os governos estaduais e municipais trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola falta pouco para cumprir a meta número 1 e precisamos chegar a 100% em 2016. Para vencermos esse grande desafio é necessária a dedicação de todos, inclusive dos pais. faça a sua parte, matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site para conhecer o Plano Nacional de Educação. Ah, se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação Governo Federal E agora aqui no canal aberto o Esporte e o destaque aos 40 anos do primeiro título brasileiro por um clube do Rio Grande do Sul. Contigo, Farid, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. É verdade e parece que foi ontem, né? 40 anos glória do desporto nacional ao internacional, né? O clube do povo do Rio Grande do Sul. Primeiro título nacional de um clube gaúcho no dia 14 de novembro de 1975. O Inter conquistava o título brasileiro. O adversário, o Cruzeiro de Belo Horizonte. Figueroa, Dom Elias Figueroa, marcou o gol aos 12 minutos do segundo tempo. Inter e Cruzeiro foi o grande clássico dos anos 70 no Brasil. Confira. ...por sorte dele estava o Figueroa colocado guardando toda a região ali atrás. vai Valdo Miro. É um bom ataque do Internacional. Dá de um lado para apanhar do outro. Dois homens apenas na proteção. Valdo Miro para a área. Aterção Internacional. Abre a contagem no Beira Rio. Figueroa na área no levantamento de bola de Valdo Miro. Percebam a repetição do lance. A bola tocada à direita do gol de Raul e o delírio da torcida colorada no estádio Beira Rio. É o gol que o narrador Armindo Antônio Ranzorim chamou o gol do raio do sol, o raio da luz bem onde o Figueroa cabeceou desviando do Raul. Aliás, que time, hein? Manga, Valdir Figueroa, Hermínio Chico Fraga, Caçapava, Falcão, Carpejani, Valdomiro, depois Jair, já era banco, Flávio e Lula, técnico, Rubens Minelli. Ali o Cruzeiro era um cano de time também. Raul Nelinho, Darcy Menezes, Moraes Isidoro, Piazza e Zé Carlos, Eduardo Roberto Batata Palinha e Joãozinho, o técnico Zezé Moreira. E depois ninguém mais segurou o Internacional, foi bicampeão em 76, tricampeão invicto em 79, depois o Mundial, a Libertadores da América, e agora o torcedor que vai reconquistar novamente a hegemonia nacional, que não ganha desde 1970. Seguimos falando de decisões deste final de semana. A CBF, Carlos Barbosa, venceu a Soeva por 2x1 e é campeã estadual. Pela décima primeira vez, o time de Carlos Barbosa vence a competição. Já no basquete, também teve decisão no estadual. Caxias do Sul, basquete, é tetracampeão gaúcho. O título gaúcho veio em cima da Luba, que é a Liga Uruguaianense de basquete, com uma vitória com placar elástico. Deu quase capote, né? 100 a 55. E não se para por aí, não. No gauchão de futebol de Várzea, maior campeonato de Várzea do mundo, São Leopoldo conquistou o título na final contra o Uruguaiano. O Uruguaiano não estava bem no final de semana, perdeu no basquete e perdeu no futebol de Várzea. Vitória por 1 a 0. E neste final de semana, quem esteve de aniversário foi o Veleiros do Sul, um dos mais importantes redutos da vela no país. O Veleiros do Sul celebrou, neste final de semana, 81 anos em Porto Alegre. A programação esportiva do aniversário de fundação do clube, ocorrida em 13 de dezembro de 1934, teve regatas no sábado e domingo. Com 81 anos, o Veleiros projeta o futuro visando as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Mas sem esquecer da base, com importantes projetos destinados à formação dos velejadores futuros. Parabéns e parabéns mesmo ao Veleiros do Sul. No canal aberto, nós vamos falar agora de um importante projeto social, a Fundação Tênis, e de um torneio chamado Rolando Garra. Antes, porém, antes da entrevista, uma informação. O projeto Wim Belendon recebeu no Rio de Janeiro o prêmio Tênis, considerado o mais importante do país pelo trabalho social desenvolvido. Wim Belendon foi considerado pelos jurados como o melhor projeto de todo o Brasil. Sensacional. Parabéns ao pessoal do Wim Belendon, que também frequentemente participam aqui da programação da TVE. E no canal aberto agora, nós recebemos o Luiz Carlos Enck, que é da Fundação Tênis, que pode falar um pouquinho para a gente a respeito do Rolando Garra. Boa tarde, prazer e bem-vindo à TVE. Boa tarde, Trede, obrigado. O torneio Rolando Garra é um torneio que a gente fez pela oitava vez esse ano, lá no Parque Esportivo da PUC. É um torneio de integração entre os 11 núcleos da Fundação Tênis. A gente atende mais de 1.060 crianças no Brasil inteiro. Sensacional. E a gente traz para esse evento em torno de 700 crianças. O pessoal de São Paulo vem representantes, o pessoal do interior, que é um pouco mais distante de Santiago, também vem com 20 participantes. E depois a gente concentra mais os núcleos. A gente tem cinco núcleos em Porto Alegre, um em Sapiranga e um em Igrejinha. E com esse número a gente consegue fazer esse evento de uma maneira bem compacta e dentro de uma ordem que a gente precisa ter com essas crianças todas dentro do complexo da PUC. Pois é. E como é que consegue, pergunto a você, essa logística, né? De reunir as crianças, de treinar as crianças e daqui a pouco ter um evento dessa magnitude? Eu digo assim, nosso processo de trabalho hoje, ele é um programa sócio-educativo e esportivo. Com isso, o que acontece? A gente educa as crianças através do esporte, usando o ensino do tênis como ferramenta para passar valores para elas. Nossa linha pedagógica está baseada em cima da educação olímpica, que é para passar os valores de amizade, respeito e excelência, que são os três valores olímpicos. Perfeito. E esse evento, na verdade, ele é um momento onde a gente espera e tem acontecido nesses anos todos, vamos dizer, que as crianças pratiquem esses valores que a gente trabalha com eles dentro das aulas no dia a dia. E isso é sensacional. O Guga continua sendo um apoiador? Na verdade, o Guga esteve presente num evento nosso. A gente começou a trazer a partir do, acho que esse foi o quarto ano, no quinto ano a gente começou a trazer um atleta de expressão para o evento. A gente não traz só tenistas, como a gente trabalha com o processo de educação olímpica, a gente trouxe o Guga no primeiro ano, o segundo ano foi o Falcão, que foi o homenageado no evento. Bacana. No terceiro ano foi a Daiane, do Santos, e esse ano foi a Carolina Buquerque, que foi medalhista olímpica. É, todos pouco campeões. Exatamente isso. Mas, na verdade, sim. Para não ser o contrário. É, mas o que a gente usa, na verdade, não é só... Qual é o conceito todo? A gente não pega um atleta que seja expoente só. A gente pega um atleta que seja expoente e que pratique os valores que a gente também trabalha com as crianças. Então, na verdade, se a gente conseguir concentrar isso dentro de um campeão, óbvio que é muito melhor, casualmente todos eles foram, então consigo se concentrar nessas características dentro de um exemplo positivo para a gente. Quem pode participar do Rolando... Do Rolando Garra? O Rolando Garra. São todos os alunos da Fundação Tênis. Sim. Como a gente falei, a gente tem mais de 1.160 crianças e a gente bota 700 crianças ali dentro. Então, para entrar no projeto, a criança está matriculada em uma escola pública e ter frequência nas nossas aulas. Sim. E frequência nas aulas da escola. Não, na escola também, senão ele tem que sair do projeto. Então, na verdade, esses ganchos a gente vai usando para fazer com que a criança mantenha a escolaridade dela. sempre no turno inverso. Sempre no turno inverso à escola. A criança tem que estar na escola e a gente trabalha dentro do tripé de família, escola e a Fundação Tênis. Formidável. Parabéns. Luiz Carlos Zenk, Fundação Tênis. Muito obrigado. Conte conosco aqui da TVE, do canal aberto e também do TVE Esportes aos sábados, ok? Obrigado, Fred. E para encerrar, uma informação importante. Hoje à tarde tem futebol na TVE pela Copa Placar. Jogam Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro revivendo os clássicos da década de 40, né? Seleção Gaúcha contra a Seleção Carioca. É sub-20. Às 7h30 tem Minas Gerais enfrentando São Paulo. Por causa disso, o telejornal segunda edição de hoje, atenção, começa mais cedo, às 7h da noite. Fica o convite para todos vocês. Segunda-feira de instabilidade na região da Campanha. Faz 29 graus em Bagé. Em Pelotas, os termômetros ficam na marca dos 30. Chove ao longo do dia. Assim como em Rio Grande, onde a máxima chega aos 28 graus à tarde. No próximo sábado, a Associação Cultural Vila Flores realiza mais uma edição da chamada Junção Maker. No evento, artistas vendem utensílios de uso básico criados por eles mesmos para os visitantes. Uma dessas artistas se chama Carol W., que tem em seu portfólio bolsas, guarda-chuvas, porta-copos, todos eles coloridos e com desenhos próprios. E quem nos fala mais sobre a obra de Carol W. é a jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz. Boa tarde, Lena. Oi, boa tarde, boa tarde, pessoal. Pois é, hoje eu vou falar de uma coisa muito legal. Eu vou falar sobre alegria, sobre sonhos, sobre o divertimento que a arte pode proporcionar. O tema de hoje é o trabalho dessa artista sensacional, incrível, que é a Carol W., como vocês vão ver aí em seguidinha nas imagens. Afinal, esse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, tão complexo, nos dá poucos motivos para alegria. Mas é dezembro, nós estamos aí na proximidade do Natal, que é um período de paz e de boa vontade na Terra. Então, nesse espírito, fica bem adequado destacar essa obra linda, tão onírica, tão colorida como é o mundo imaginário da Carol W., composto não só de rainhas, de reis, de príncipes e princesas, também animais exóticos e ainda de gente, digamos, comuns, sempre em composições visuais fantásticas, coloridas, como vocês estão vendo aí. São seres que inspiram afeto, que despertam a nossa imaginação, quase sempre feitos em papel machê, mas também estampando tecidos, azulejos, louças, enfim, também ilustrando páginas de livros. A Carol W., é porto-alegrense, cursou o Instituto de Artes da URGS e desde adolescente ela se dedica à pintura, ao desenho e à escultura. E ela mesma revela que o universo infantil é a principal fonte de inspiração do trabalho que ela realiza. Livros infantis antigos, como é o caso, por exemplo, de Alice no País das Maravilhas, a gente logo lembra disso quando vê o trabalho dela, também são fontes de referência. A Carol sempre diz que a estética dela é lúdica, levemente retrô, um trabalho que remete às pessoas diretamente à sua infância. Então, para quem quiser ter mais contato, um contato mais próximo com a sua própria criança interior, vendo ao vivo essa obra linda e delicada da Carol W., ela vai estar participando no dia 19, sábado, do Junção Makers, que é uma feira que reúne iniciativas de pessoas que criam e fabricam seus próprios produtos, que acontece num lugar também muito legal, que é o Espaço Cultural Vila Flores, que fica ali no bairro Floresta, na rua Hoffman, número 447. E quem quiser encher ainda mais os olhos de encanto na internet, pode acessar aí o Flickr da Carol, que está no ar. É o www.carolw.pro.br, que vocês, então podem anotar e depois ir lá pesquisar na internet e se encantar com esse mundo maravilhoso que a Carol sempre nos traz para nos apresentar vida longa, né? A Carol e Feliz Natal a todos, tá bem? Eu volto semana que vem. Tá certo, Lena, muito bonito mesmo o trabalho da Carol. Porto Alegre já tem uma nova corte para o Carnaval de 2016. Em dois eventos neste final de semana foram escolhidos o novo Rei Momo, a Rainha e as princesas que formarão a corte da festa mais popular do país. As escolhas ocorreram no Barracão da Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre, no Sambódromo do Porto Seco. No sábado, a coroa do Carnaval acabou na cabeça de Juliana Rodrigues, da Escola de Samba Estado Maior da Restinga. Os jurados também elegeram Tainá Pires como primeira princesa e Aline Melo como segunda princesa. Na sexta-feira houve a escolha do Rei Momo. Após dez anos de reinado, Fábio Versosa passou o cetro e a coroa para Maurício Melo, que não representou nenhuma escola de samba no concurso. O reinado com certeza será de muita participação, resgatar, fomentar cada vez mais nos bairros da cidade de Porto Alegre para que as pessoas da periferia estejam uma oportunidade. Porque a gente vê muitas pessoas dizer meu sonho é de se lá. E essa é uma oportunidade, serei um Rei Momo respeitando todas as etnias, respeitando todas as gremiações do samba, mas principalmente resgatando aquelas pessoas e dando oportunidade. Serei o Rei Momo da participação com muito amor, muito carinho e muita festa nesse carnaval. O canal aberto volta amanhã uma da tarde. No quadro Nutrição vamos falar sobre os alimentos fotoprotetores que ajudam a amenizar os efeitos do sol na nossa pele. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri